Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e eu tô doido, eu tô enlouquecido, porque acaba de vazar nos bastidores de Deadpool 3 um dos principais X-Men. Sim, utilizando o uniforme clássico exatamente igual ao Wolverine e é sensacional, é explodidor de cabeças. Mas antes de eu revelar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana pra saber absolutamente tudo. Todos os vazamentos de Deadpool 3 eu vou trazer aqui, porque quem quer saber spoiler, tem o direito de saber e eu vou sempre esconder na capa, não vou mostrar spoiler na capa. Quem quiser ver, clica no vídeo, quem não quiser, não clica. Porque quem vazou, olha só, o ciclope sim, do James Mertzen, o primeiro ciclope lá dos anos 2000, só que com um detalhe diferente. utilizando o uniforme azul, aquele uniforme exatamente igual à animação X-Men 92. Então isso é absurdo. E tá abrindo uma série de possibilidades pra Deadpool 3, pra aparecer vários X-Men, se não todos. Utilizando os uniformes clássicos, os uniformes das animações, porque já temos dois. Wolverine com o uniforme amarelo, ciclope com o uniforme azul, exatamente igual aos quadrinhos do início dos anos 90. E a animação dos X-Men de 92. Então pode aparecer Jim Gray com seu uniforme clássico, pode aparecer a Tempestade com seu uniforme clássico, todos os outros X-Men, vários outros X-Men, com os uniformes exatamente dos quadrinhos e da animação clássica, porque dois já tem. E eu não esperava, não esperava que ia surgir isso agora sim, do nada. E ia vazar o ciclope com esse uniforme absurdo, sensacional. Eu tô louco, eu não sei nem o que dizer. Imagina só, tudo que vai rolar a partir de agora. Os vazamentos, vai vazar muita coisa sim. Vai vazar mais X-Men. E imagina só esse filme como vai ser. O Deadpool e o Wolverine aparecendo vários X-Men. Então cai por terra esse papo. O filme é fechadinho, o filme não tem nada, o filme não tem participações especiais. Como assim? Aí é negar o que tá na cara, né? Tá mais do que na cara. Primeiro os rumores, os vazamentos estavam jogando ali. Depois mais vários indícios. E agora imagens? Então é óbvio que esse filme do Deadpool, como eu tenho falado já há muitos meses, vai ser um filme que aparece o Deadpool, o Wolverine e vários personagens do universo da Fox, vários X-Men, várias variantes. Vai ser um filmaço, vai ser o filme que Doutor Estranho no multiverso tá loucura. Com relação a vazamentos, não foi. Por mais que eu goste do filme, mas decepcionou. Agora esse, esse vem com tudo. Deadpool 3 vem pra deixar o fã enlouquecido. Agora não tem mais volta. Agora vai ser louco demais. Vai começar a vazar X-Men de tudo quanto é lugar. E a gente vai ficar enlouquecido. E você vai ficar enlouquecido aqui junto comigo, porque todos os vazamentos eu vou trazer aqui. Porque a galera gosta de spoiler, a galera gosta de vazamento. E se você não gosta de spoiler, só não clicar no vídeo. Não vai ter nada na capa e nada no título. Mas então tá pessoal, eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo de X-Men. Eu tô emocionado, eu tô sem palavras. Até mais!